O Pagador de Promessas Vamos lá, Nicolau. Mostra pro pessoal que de burro tu não tem nada. Peça pra ele fazer conta, véi. Conta de quê? De somar? Diminuir? Nicolau é bamba na matemática. Peça pra ele somar dois mais dois, véi. Nicolau, quanto é dois mais dois? Vamos, Nicolau. Dois mais dois. Um, dois, três, quatro. Eu não disse. Nicolau é um sábio, tem inteligência e tem estudo. E onde foi que ele estudou? Na escola pública? Não, em casa. Na escola tinha ficado burro que nem você. Bora, mano, quero lhe falar uma coisa. Já sabe da novidade? O vento da meia-noite passou essa madrugada e derrubou a cerca. É mesmo? É. O doutor tem um gadelha, deve estar uma fera. Derrubaram tudo, doutor. Toda a cerca? Todinha. E esses idiotas não viram nada, não? Ninguém viu nada. Mas se não viram, é porque estavam dormindo, né? Agora, pra que eu pago uma porcaria de uma empresa de segurança, hein? Pra quê, hein? Doutor, tá carregado de razão. Se eu fosse o patrão, eu mandava tudo embora. Contratava um bando de jagunços com ordem de passar fogo em quem se atrevesse. Não ia mais ter vento da meia-noite, doutor. Não ia, não. Mas por que que vocês fizeram isso justamente hoje? Véspera do dia de todos os santos. A cidade está cheia de romeiros vindos de toda parte. Amanhã tem missa, tem festa. A cidade está entupida de gente. Tinha de ser feito, né, Lói? Irmã, vocês sabem que eu sou contra qualquer forma de violência. A violência é deles. Responder com violência. A violência só gera mais violência. Embora eu ache que tudo tem um certo limite. Deus fez a terra. E o diabo inventou a cerca. Foi o padrelói que disse. Doutor Tião Gadelha é um homem de trato, não quer fazer mal a ninguém. Acontece, Lula, que o juiz deu pra ele um papel de posse da terra. E a gente não tem papel nenhum. Eu estou sendo acusado pelo prefeito, pelo juiz, pelo delegado e por todos os grileiros de incentivar a invasão de terra. E vocês sabem que isso não é verdade. O que eu procuro é dar a vocês consciência dos seus direitos. E é por isso que eles querem tapar a minha boca. Mas não adianta. Não vão conseguir. Porque se entre dez crianças que eu batizo, oito morrem de fome, antes de completar um ano de idade, a gente tem que denunciar. E se essas duas que ficam não vão ter escola pra estudar, não vão ter um pedaço de terra pra trabalhar, a gente tem que denunciar. Agora, não adianta, porque eles querem tapar a minha boca. Porque a gente fala essas coisas e eles não gostam. A terra é um bem de Deus e a vida é um bem de Deus. E todo homem tem direito a um pedaço de terra e a uma vida decente. Mas eles não gostam. Mas a gente tem que denunciar. Cadê o homem? Já chegou. De onde que ele veio? Sergipe. E é de olho amarelo. Sergipano de olho amarelo é melhor matador. Eloy? Hum? Tem um homem tão estranho lá sentado no último banco. Faça ele sair. Eu já tentei. Mas... ele perguntou por você. É? Bom, então termine de arrumar as coisas que eu vou lá conversar com ele. Tá bom. Moço, esteja na paz de Cristo. Já é tarde. Nós vamos ter que fechar a igreja. Se precisa conversar comigo, volte outro dia, porque eu estou de saída. Eu tenho compromisso. Estava só rezando um padre nosso pela sua alma. Ah! Não! Não! Como é que foi? Serviço feito. É claro, Dom Romário, que a igreja como instituição tem que exigir a punição dos culpados. Divergências internas também não devem vir a público neste momento. Seria fornecer uma justificativa para o crime. Embora saibamos que o padre Eloy buscou o fim que teve. Importante agora, Dom Romário, é mandar para a paróquia de Monte Santo um padre moderado. Que corrija os erros de padre Eloy e restabeleça a paz. O mais rapidamente possível. O mais rapidamente possível. Ai, Zé, vamos pra nossa casa, pra nossa cama. Então vá na frente, tome um banho de cheiro, me espere. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Tô preocupada com o Zé, nunca vi tanto raio riscando o céu, é mesmo. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Tá chovendo que nem cabelo de sapo. Eu tomei banho de cheiro como você mandou. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. 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 Tá sangrando demais, isso, hein? Vai tá voltando a sangueira, ó. Tá, eu sei, eu tô vendo. Não precisa falar, porque eu tô vendo que tá voltando a sangueira. É, isso aí, tá, Zé? Isso aqui é a gota, isso aqui é uma... Ô, sangueira danada. Zé, corre lá. Vai buscar mais bosta. Traz bastante bosta, porque esse animal vai morrer aqui. Corre lá, Zé. Mas o senhor, que sabe tudo, que vê tudo e tudo pode pode também desfazer essa maldade do cão. Não pode, filho espelho. Padre? Bom dia. Você é José? Sou, sim, senhor. Eu sou o padre Cipriano, que vim substituir o falecido padre Lói. Eu sei, vai. E você veio aqui rezar pela alma dele? Não, eu vim rezar pelo meu amigo, meu burro Nicolau, que tá muito doente. Seu burro? É. Eu vim pedir adeus por ele. Ele não melhorou, não? Já fui até na igreja pedir adeus. Sei mais o que fazer. Eu acho que só tem um jeito, Zé. É tu ir falar com mãe Maria de Ansan. Candomblé? O que é que eu faço agora, minha mãe? É, meu filho. O caso é mesmo com a Ansan. A dona dos raios da trovoada. Tu vai ter que fazer uma obrigação pra ela, viu, filho? Mas tem que ser uma obrigação muito grande, muito linda. Porque a Ansan feriu o seu bicho com raio e não vai se contentar com qualquer bobagem, não, meu filho. Uma obrigação bem grande. Uma promessa? Uma penitência? Se Nicolau se curar, prometo carregar uma cruz tão pesada como a de Cristo até a igreja de Santa Bárbara. Sozinha. Agora não me diga que eu tava sonhando. Não, Zé. Agora eu mesmo escutei. É, né, Nicolau? É ele. Será ele? É ele. É ele. É ele. Nicolau. Nicolau, meu irmãozinho. Tu tá curado. Ah, Zé, ele parou. É, de uma hora pra outra. Ontem não levantava nem o rabo, hoje já tá de pé. Gente, um ter parece milagre. Milagre sim, mãe. Milagre de Santa Bárbara. Foi ela. Outro no candomblé eu fiz a promessa e ela me atendeu. Santa Bárbara ou a Ansan, meu filho? É a mesma coisa, Dona Teca. Mas foi pra Santa Bárbara que eu fiz a promessa. Tinha no perdi a imagem dela. Que promessa tu fez? De carregar uma cruz tão pesada como a de Cristo daqui até a igreja dela. Meu filho, aqui não tem igreja de Santa Bárbara, não. Em algum lugar tem de ter. Igreja de Santa Bárbara. É. O Pato sabe onde tem uma? Em Salvador tem. Não tem mais perto. Acho que não, Zé. Por quê? Porque eu fiz uma promessa de caminhar até lá carregando uma cruz. Mas, Zé, são 350 quilômetros. Um bocado longe. É. Mas se eu não descobrir outra igreja de Santa Bárbara mais perto que essa, não vai ter jeito, não. promessa é promessa. Eu vou com você. Vai? Olha que são 60 dela. Eu não sou só mulher. como é que o Padre Eloy falou. Nos bons e nos maus momentos. Até que a morte os separe. sabe? Sabe? Tu é uma mulher poeta. Tu é uma mulher poeta. Mãe, tu é uma mulher poeta. Mãe, tu é uma mulher poeta. Mãe, tu é uma mulher poeta. Obrigada. 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 O que é o padre da igreja de Santa Bárbara? Eu achei que ele ia saber, porque é para lá que ele vai levar essa cruz. E quando vai ser isso? Pelo que eu sei, ele passou por Feira de Santana há uns três ou quatro dias. Deve estar chegando em Salvador. Mas estamos há três dias da festa de Santa Bárbara. É provável que ele tenha escolhido fazer isso justamente no dia da festa. Eu não veria mal nenhum se não fosse essa... ...conotação política que o senhor apontou. Eu tenho visto muitas promessas exageradas. São pessoas muito simples, ingênuas. Não me parece um caso de ingenuidade. Muito pelo contrário. Ingênuas seríamos nós. ... 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 Eu termino às quatro, tá? Eu sei. Vê se trabalha bem, vai pro nosso futuro, viu? Toca. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá, então vá, vá. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia! Bom dia! Adesso. Deus te abençoe. Estou vindo de Monte Santo, padre. Monte Santo? Quantos quilômetros? 350. Menino! Cala a boca! 350 quilômetros com essa cruz nas costas? Deixa eu ver seu ombro. Virgem Maria, está em carne viva. Promessa? Para Santa Bárbara. Estava esperando abrir a igreja. Você deve ter recebido dela uma graça muito grande. Graças a Santa Bárbara, a morte não levou o meu melhor amigo, padre. Sim, mas mesmo assim você não acha que isso aí é uma promessa um pouco exagerada e um pouco pretenciosa também? Nada disso, padre. Promessa é promessa. É como um negócio. Se a gente oferece um preço e recebe a mercadoria, tem que pagar. Eu sei que tem muito caloteiro por aí, mas comigo não. É tomar lá, dá cá. Quando Nicolau adoeceu, padre, o senhor nem calcula como eu fiquei. E foi para esse seu amigo, Nicolau, que o senhor fez essa promessa? Foi. Nicolau foi ferido, seu padre, por uma árvore que caiu derrubada por um raio num dia de tempestade. Santa Bárbara, a árvore caiu na cabeça dele? Não, só um galho que bateu de raspão aqui lá nele. Abriu uma brecha e o sangue rolou feito uma cachoeira. Hemorragia. Só estancou quando meu irmão foi no curral, pegou um bocado de bosta de vaca e a gente tacou em cima do ferimento. Que porcaria. Foi o que o veterinário disse quando chegou. Claro, isso é um atraso. Bem, o sangue estancou. Mas Nicolau começou a tremer de febre. E no dia seguinte aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Eu saí de casa e Nicolau ficou. Não pôde se levantar. Todo mundo reparou, porque quem quiser saber onde eu tava, era só procurar Nicolau. Se eu ia na missa, ele ficava me esperando na porta da igreja? Na porta? Por que não entrava? Não é católico? Tendo uma alma tão boa, Nicolau não pode deixar de ser católico. Mas não é por isso que ele não entra, não. É porque o Vigar não deixa. Deve ter a sua razão. A razão é que Nicolau teve o azar de nascer burro. Burro? De quatro patas. Então isso que você chama de Nicolau é um burro? Meu burro, sim, senhor. Foi por ele? Por um burro que você fez essa promessa? Padre, eu já tava começando a perder a esperança, padre. Quando naquela noite, no candomblé de Maria... Candomblé! Olha, eu sei que o senhor Vigar vai ralhar comigo. Eu também nunca fui muito de frequentar a terreira de candomblé, padre. Mas o pobre do Nicolau tava morrendo. Então o senhor fez essa promessa? Pra Santa Bárbara. Pra Inhansã. Que é Santa Bárbara. Não é Santa Bárbara. Santa Bárbara é uma santa católica. O senhor foi em um ritual fetichista. Invocou uma falsa divindade. E foi a ela que o senhor fez essa promessa. Não, padre. Foi a Santa Bárbara. Fui até a igreja de Santa Bárbara que eu prometi vir com a minha cruz. E é diante do altar de Santa Bárbara que eu vou cair de joelho daqui a pouco pra agradecer o que ela fez por mim. E o que você vai fazer depois? Depois de cumprir a promessa? Voltar pra minha roça em paz com minha consciência e quites com a santa. Só isso? Não pretende ser encarado como um novo Cristo. Eu, padre? Sim. Você. Que cumpriu a via cruz e sofrendo o sacrifício de Jesus. Você que pretenciosamente pretende imitar o Filho de Deus. Padre, eu não quis imitar Jesus. Então, o que você repete? A divina paixão. Para salvar a humanidade? Não. Para salvar um burro. Mas o burro Nicolau, padre... Um burro com um nome cristão. Quadrúpedio, irracional. Mas não foi Deus quem fez também os burros, padre? Mas não a sua semelhança. Não foi para salvá-los que o senhor mandou o seu filho no mundo. Foi para salvar você. A nós. A humanidade. Mas, padre, é preciso explicar que Nicolau não é um burro comum. É porque o senhor não conhece Nicolau. É um burro com alma de gente. Nem que tenha alma de anjo. Nessa igreja você não entra com essa cruz. Mas, padre, eu prometi levar minha cruz até o altar-mó. Preciso cumprir minha promessa. Se você fizer essa promessa, então, numa igreja. E não num terreiro de Quedomblé. Mas eu já expliquei, padre. Não se pode servir a dois senhores. A Deus e ao diabo. Padre! Eu não mandei 60 léguas para voltar daqui. O senhor não pode impedir a minha entrada. A igreja não é sua, é de Deus. Você pretende desafiar a minha opção? O senhor não pode impedir a minha opção? A igreja hoje, não, Yaya? Não, enquanto esse homem não foi embora daqui. O que foi que ele fez? Ele quer entrar na igreja com aquela cruz enorme. Só isso? E você acha que padre Olavo vai permitir uma coisa dessa? E por que não? Não foi promessa que ele fez? Foi. Pra Inhação. Ora, já se viu. Zé, isso tá parecendo castigo. Castigo? Castigo por quê? Por eu ter feito uma promessa tão grande? Por ter sido no terreiro de Maria de Ançã? Mas se Santa Bárbara não tivesse de acordo com tudo isso, ela não tinha feito um milagre. Zé, esqueça Santa Bárbara, Zé. Pense um pouco em nós. Em nós? Em mim, Zé, tua mulher. O que é que você quer? Não dormiu bem? Não descansou? Zé, vamos embora. Agora? Agora, Zé. Agora mesmo. Não posso. Tu sabe que eu não posso voltar antes de chegar ao fim da minha promessa? Eu não ia ter sossego o resto da vida. Zé, tu acredita demais nas coisas, Zé. Porque você não pensa no que pode acontecer. Pior do que já aconteceu. O que aconteceu? A caminhada. As noites sem dormir. E agora ser xingado como a figura do cão. Tudo isso é nada comparado com o castigo que pode vir. Você acha? O que é que tu quer? Aconteceu alguma coisa? Não, Zé. Não, Zé. Não aconteceu nada. Doutor Germano, o homem está lá fora. Ah, chegou? Por via das dúvidas, eu não deixei que ele entrasse com a cruz. Ah, e há um detalhe que o Sr. Bispo talvez não saiba. Ele fez essa promessa no terreno de Candomblé para Iansã. E eu estou farto desse sincretismo. Eu também. O senhor conhece minhas opiniões a respeito. De qualquer forma, o senhor agiu corretamente. Agora, uma coisa, Padre Olavo. Veja se se livra deste homem o mais depressa possível. Antes que a imprensa comece a explorar o assunto e nos crie problemas. Então, tudo isso, 350 quilômetros, essa cruz, tudo por causa de um burro? Por quê? O senhor também vai achar que o meu burro não vale uma promessa? O senhor pertence a algum partido político? Já quiseram até me fazer vereador. Sabe o que atrapalhou? Foi o burro. Sabe por quê? Eu vou lhe explicar. Eu vou lhe dizer por quê. Porque se ele fosse eleito, o burro também tinha de ser. Mas dessa vez, seu Zé do Burro, o senhor vai ser eleito é com o burro e tudo. Moça, eu acho que o senhor não me entendeu, viu? Ninguém me entendeu. Pois eu entendi muito mais do que o senhor imagina. E saiba que eu estou do seu lado, hein? Eu e o meu jornal todinho. Queira fazer o favor de carregar essa cruz. A senhora também. Carijó, faça uma foto. Vamos, Zé. Vamos tirar retrato, moço. Imprensa? Um repórter. Está aí e falou que quer falar com o senhor. Não, não vou receber repórter nenhum. Com licença, padre. Desculpe. Ah, eu vou falar com ele. Nada de fotografia. Se o Vigário achar melhor, segure um pouquinho. Vamos passar. O rapaz disse, menina, a mim não fizesse mal. Toda moça inocente tem seu papel original. Cerimônia de donzel é coisa muito natural. Dê, dê. Acha! 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 Muito, acha! Zé, tu não tá com fome? Fome? É? Tu não tomou café nem eu? Minha barriga tá roncando. Quer? É, eu vou ali no bar comprar qualquer coisa para a gente comer. Ah, você. Eu perdi o apetite. Já volto. O senhor deve entender que o ritual que começou num terreiro de candomblé não pode acabar num altar-morte de uma igreja. Sei, sei. Mas o senhor também não acha que esse sincretismo já faz parte de nossa cultura? Quero dizer, principalmente da Bahia, nossas raízes negras? Sei, sei, sei. Por isso que nós somos tolerantes. Mas também tudo tem um limite, né? Só isso, nada mais? Só um cafezinho. Vocês ainda estão aí? Ainda. Não sei como você aguenta. Eu também não. Ele não desconfiou de nada, nada? Nada. Ele só pensa na promessa e na cruz. Aderval, parabéns, menino. Uma matéria e tanto. Você gostou, é? Tanto que vai sair assinada. Agora se prepare, que amanhã você vai fazer a cobertura total desse caso. É isso se o padre não abrir a porta, né? Se você não largar dele, você vai acabar idiota como ele. Ele precisa de mim. Pra quê? Ele tem um burro. Estúpido. Não tô comparando, né? Ele é muito homem, filho. Fique sabendo. É? Se é assim... Por que que você tem tanta sede? Que tia de você aparecer aqui de novo. Foi você... que veio falar comigo. Você me obriga a fazer o que eu não quero. Que culpa tenho eu... de ter nascido... com tantas qualidades? Vem, menino. O salvez. Ei, bonitão... O que é isso? Como é que vai na academia de capoeira? Belejando, Galete. Belejando. Me dá um porongo aí pra mim e aqui pra minhas bebidas. Repetê, pai, que puder, Gazi. A mesma coisa é um porongo pra mim também. Dedé, cospirrima. Preciso arranjar serviço de homem, meu camarada. Que é isso, mestre? Como é, mestre Kock? Amanhã é dia de Santa Bárbara. Vamos ter capoeira? Mas é claro. Dia de Santa Bárbara é dia de invadiação. Epa, é... Diz que tem um homem querendo entrar na igreja com uma cruz. É, mas o padre não quer deixar. Mas lugar de cruz não é dentro da igreja? Mas acontece que a promessa é pra Inhançã. E o padre não gostou da história. E não é distrairá. Outro dia não quis proibir de eu vender meus livros na porta da igreja? E foi. É, disse que o abrecido da Mulata Esmeralda é indecente. Falou isso num xermão, é? Daí pra cá, as beatas quando passam perto de mim, viram a cara como se eu fosse a pintura do cão. Olha, já está aqui. Não se eu nasce, tá? Sente aí, meu camaradinho, olha. Novo Cristo prega a revolução. Trezentos e cinquenta quilômetros carregando uma cruz a favor da reforma agrária e contra a violência no campo. O que é? Eu bem achei que aquele sujeito não era certo da bola. Para o vigário da paróquia de Santa Barba é satanás disfarçado. Quem será, afinal, o Zé do Burro? Um místico ou um agitado? Acho que o moço não entendeu muito o seu caso. Não mesmo. Ou então fui eu que não entendi. Alô, dá licença. Galego, como é que é ver aquela ali? Você chegou depressa. Eu tive um probleminha aí, me atrasei. E é que você quer falar comigo? Se é sobre sua volta à polícia, só como informante. Eu nem estou pensando nisso. Estou muito bem de vida. Os homens estão com a tua ficha em dia. Ah, não estão nada. Vocês vivem comendo mosca? Vem cá. Vá lá. Vá lá. No meu tempo, aquilo ali estava em Gana. O que ele fez? Nem jornal, vocês lêem? Não. Olha. Olha o jeito dele, ó. Está encapetado. Eu trouxe aqui um amigo que quer conversar com vocês, que é ajudar. 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 Todo mundo quer ajudar. Por que o senhor escreveu essas coisas aí na cruz, hein? Porque eu quis, porque não é da sua conta. Estou te falando como amigo. Amigo. Já vi que estou cercado de amigo, né? É amigo por todo lado. Amigo. O senhor não... Cada qual querendo ajudar mais que o outro. O senhor é um revoltado. Não era não, mas estou ficando. Por isso está aqui desde ontem. É. E daqui não saio. Enquanto não fizer com que todo mundo me entenda. Todo mundo me entenda! E o que pretende fazer para conseguir isso? Sei não. Mas tem de haver um jeito. Tem de haver um jeito. A vontade que eu tenho é de jogar uma bomba. Que Deus me perdoe. Padre! Tento, está perdendo a cabeça. Padre! 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 Eu andei sessenta léguas pra vir até aqui. Deus é testemunha. Ainda não comi até hoje. E não vou comer até que o senhor abra essa porta. Um dia, dois, um mês. Vou morrer de fome na porta de sua igreja, padre. Padre, é preciso que me ouça O que você pretende com esta gritaria? Desrespeitar esta casa? Que é a casa de Deus? Não, padre, lembrar somente que ainda estou aqui com a minha cruz Estou vendo Essa insistência na heresia Eu provo o quanto você está afastado da igreja Está bem, padre, se for assim Deus vai me castigar e o senhor não tem culpa Tenho sim Sou sacerdote Tenho que zelar pela glória do senhor E pela felicidade dos homens Mas, padre, o senhor está me fazendo tão infeliz, padre Estou defendendo a sua felicidade Impedindo que você caia nas trevas da bruxaria Padre, eu não tenho parto com o diabo Eu tenho é com Santa Bárbara Passei o dia todo estudando este caso Estudei livros Textos sagrados Naquele burro está a explicação de tudo É Satanás Só mesmo Satanás Faria alguém ridicularizar o sacrifício de Jesus Não, padre, não Por que não? Porque eu conheço ele É um homem bom Até hoje só fez o bem Lúcifer também foi um anjo Ele é até bom demais, seu padre Nunca fez mal a ninguém Nem mesmo a um passarinho E é capaz de deixar de comer Para dar de comer um burro É um homem bom, isso eu garanto Como é que você pode garantir? Eu sou mulher dele? Eu durmo na mesma cama? Como na mesma mesa? Isso não quer dizer nada Como é que não? Lúcifer iludiu o senhor até o último dia Mas eu conheço seus adeptos Mesmo que se disfarçam sobre a pele de cordeiro Mesmo quando se escondem atrás da cruz de Cristo A mesma cruz que querem destruir Mas não destruirão Não destruirão Oh, Dom Germano Deixa Dom Germano passar Deixa o bispo passar Eu estou aqui A pedido de sua eminência O cardeal Para resolver a questão Seu bispo Eu sou católico Não entendo muita coisa do que dizem Mas queria que o senhor entendesse Que eu sou católico Pode ser que eu tenha errado Mas eu sou católico Pois bem Vamos dar-lhe uma oportunidade Se é católico Renegue todos os atos que praticou Por inspiração do diabo E volte ao seio da Santa Madre Igreja Como, seu bispo? Abjure a promessa que fez Atire fora essa cruz E venha sozinho Pedir perdão a Deus O senhor acha mesmo Que eu devia fazer isso? A igreja católica Concede a nós, sacerdotes O direito de trocar uma promessa por outra Quem sabe era melhor? Mas, Rosa, se eu faço isso Eu estou faltando com a minha promessa Seja em Anzã Seja a Santa Bárbara Eu estou faltando Com a autoridade De que estou investido Eu liberto desta promessa Já disse? Venha fazer outra Dom Germano está dando uma prova Da tolerância cristã Basta você Escolher entre a tolerância da igreja E a sua própria intransigência O senhor me liberta Mas não foi ao senhor que eu fiz a promessa Foi a Santa Bárbara Decida Renega Renega ou não renega Reparei Maleme pra ele, minha mãe Maleme 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 Não Eu não posso fazer isso Não posso Então é que essa promessa não teve uma inspiração cristã E sim intenções ocultas Nada posso fazer, então Seu visto Me deixe explicar Me deixe explicar Seu visto Que não nos acusem de intolerantes E lembre-se todo Sem saber os seus verdadeiros objetivos Padre O Santa Bárbara Vou pro Satanás Eu vou botar essa cruz dentro da igreja Custe o que custar Eis a prova Nenhum católico Ameaça invadir a casa de Deus Nenhum católico Rua Rua Mia Rua Rua E então, se convenceu agora? Quem é ele? Ele é uma secreta. Polícia? Você chamou a polícia? Mas é pro seu bem, pro nosso bem. Não, você não devia ter feito isso. Agora é tarde. Você tava se fretando com aquela franga, é? Eu, Marli, eu me fretando. Ele tava agarrado lá com a dona, é? Marli, deixa eu ficar maluca. Tô vendo, hein? Tô vendo. Você, você. Ah, você. Eu não sabia que você tinha voltado pra polícia. Ah, então. Voltei como informante. Você não viu usar olho? Então é isso. E você tinha pensado que era o quê? É, sei lá. Eu preciso falar com você. Comigo? É, em particular. Eu não sabia que você tinha particulares com essa sujeita. Não faz escândalo, Marli. Tá com medo do marido dela? Eu não tô com medo de ninguém. Eu tenho um assunto sério a tratar com essa senhora. Senhora? Meu Deus, mas se senhora eu sou donzela. Ô, Marli. Me obedeça. Mas o que que é? Tá querendo bancar o macho na frente da cachorra? Eu não tenho nada com ela. Mas levou ela pro seu hotel. Peraí. Me larga! Eu quero falar com essa vaca. Eu quero que essa vaca... Saiba que você é meu. Essa roupa foi comprada com o meu dinheiro. Tudo que ele tem foi comprado com o meu dinheiro. Pois se você não for pra casa agora, eu não lhe deixo me dar mais nada. Meu, viu? O seu viagem é esse, meu homem. Rosa. O que tá acontecendo, Rosa? Discutindo na rua com uma... Homem o quê? Seu viagem amanhã. Fica grudado naquela cruz enquanto sua mulher fica pegando o homem na rua. Torno manso! Torno manso! E se o erro for nosso? Eu sou católico. Não entendo muita coisa do que dizem. Mas queria que o senhor entendesse que eu sou católico. Pode ser que eu tenha errado. Mas eu sou católico. Sou heribuga. Sou sem nome, sem lar. Sou aquela. Eu sou filha da rua. Eu sou cria da sua costela. Sou bandida. Sou bandida. Sou solta na vida. E sou de medida pros carinhos seus. Meu amigo, se ajeite comigo. Que de graça é da deus. Se você crê em Deus. Em caminho dos céus. Uma prece. E agradeça ao senhor. Você tem o amor. O que merece. Te planta aí, hein? Nada de bondejar pela noite. Puxa vida. Precisa respirar um pouco, né? Se você sair, eu vou atrás. Presta atenção no teu serviço, viu, mulher? Que estar você aprontando, bonitão. Que? Nada. Nada. Cisma dela. Não sei. Música A CIDADE NOVA Música A CIDADE NOVA Zé, o dia está amanhecendo lindo. Dia de Santa Bárbara. Aderbal, está chegando uma notícia aqui de que o presbitério vai se reunir para discutir sobre o pagador de promessas. Que diabo de presbitério é esse? É uma reunião de padres, Zé. São os padres jovens que conseguiram e o bispo atendeu. Nós vamos discutir o seu problema. Eu vim aqui só para te dizer isso. Eu estou indo para lá agora. Então, padre, eu ainda posso ter esperança? Claro, Zé. Esperança e fé. Você não está só. Tchau. Creio que todos aqui estão a par dos motivos que nos levaram a convocar esta reunião. Um problema surgido nos últimos dias, aparentemente sem importância. Mas que está assumindo proporções de escândalo, principalmente pela exploração da imprensa. Sei que entre os presentes há opiniões divergentes sobre o assunto. Daí a convocação desse presbitério, a fim de que discutamos e encontremos um denominador comum, no interesse da religião e da igreja. O que está acontecendo? Eu confesso que às vezes eu tenho dúvidas. Dúvidas sobre o quê, padre Olavo? Não é com relação ao sincretismo, mas é contra a política. Esse homem me parece um simplório. Mas a intenção política está clara. Em virtude das comemorações do dia de Santa Bárbara, padre Olavo precisa deixar a reunião. Obrigado. Eu, antes de me retirar, eu quero declarar que me submeterei a qualquer decisão deste presbitério. Com licença. Eu queria ir embora. Sozinha? Não, com você. Pensei que tivesse farta de mim. Estou farta dessa palhaçada, Zé. Estamos aqui bancando os bobos. Toda essa gente aí está rindo de nós. Quem não está rindo está querendo se aproveitar. Zé, larga essa cruz, Zé. Vamos embora para a nossa rosa antes que seja tarde. Do que é que você está com medo? De tudo. Não é de você mesmo? Também. Zé, mas já não sou eu quem corre perigo, Zé. É você. Mas que perigo, Rosa? Zé, tu não vê? Não sente, não respira, está no ar. E cada minuto que passa aumenta o perigo. É como se estivesse fechando todas as saídas. Vamos embora, Zé. Mas o que deu em você assim de repente? Tentou arrumar a porta da igreja? E antes ameaçou jogar uma bomba? Acho que vamos ter que agir. Olha esse menino, um acarajé para o senhor. Faz dois dias que você não come. Desanime não, moço. Hoje é dia de Yansan, mulher de Xangô. É orixá dos ventos e das tempestades. É. Mas logo ela vai baixar nos terreiros. Vai lá. Vai conversar com ela. Vai pedir a proteção dela e todas as portas vão de se abrir. E aí? Minha santa falando. É parreia, minha mãe. É parreia. É parreia. Você viu o bonitão? Eu não vi não, mas eu acho que ele vai demorar. Eu sei que ele vai demorar. E sei também o motivo. Zé! Zé, a procissão está vindo aí. Agora tu entra na igreja, meu camarada. Tu entra na igreja. O senhor acha? Acha mesmo que o papai me deixar entrar com a cruz? Com esse povo todo na procissão, tu entra no bolo, meu camarada. É. Aplausos 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 Não Você não Você não Eu não disse, Zé, que não adianta nada, nada! Zé, que não adianta nada! Eu mesmo vou comandar a diligência. Quero três viaturas. Doutor, o senhor não acha que é muito, não? Eu acho que um é bastante. Ah, o caso já está na primeira página dos jornais. Deu até na televisão. Deu? Tem que dar importância, vai ter repercussão. Já está atento, doutor. Então, por que nós não vamos aproveitar? A imprensa todo dia dando porrada em cima da gente por causa dos crimes que a gente não resolveu? Vamos lá. Zé, eu preciso ir ali. Ali é onde? Eu estou com fome. Eu vou ali no bar comprar qualquer coisa para a gente comer. Tu não está com fome? Não. Eu acho melhor tu sentar aqui e se aquetar. Eu volto já, Zé. Esposa? Zé, eu não demoro. Quem corta e prepara o pau, quem cava e faz a gamela, toma-se todo o trabalho e depois se está sem ela. Eu preciso falar com você. Vamos lá no hotel. Não, aqui mesmo. Fala. Por tudo que houve, eu lhe peço, deixa ele em paz. O que é que eu estou fazendo? A polícia. Foi você que chamou a polícia? Eu não. Ele chamou. Quem dá essa alteração toda está chamando cadeia. Oh, meu Deus, estão confundindo as coisas. Ele só está querendo pagar uma promessa. Ajude ele. Eu estou querendo ajudar você. Para se ver livre dele. Tirando ele do nosso caminho. Então foi você, irmão. Foi você mesmo. Eu tenho nojo de você. Cachorro! Bem feito! Teve o que merece. Está aqui. Meu camarada, trate de dar no pé. Estão lhe armando uma patota. O quê? Está chegando aí uma porrada de carro da polícia. Eu não te disse, Zé. Te arranca. Mas eu não fiz nada. Eu não roubei, não matei ninguém. O conselho, meu camarada. Experiência própria. Com a polícia é melhor fugir que discutir. Ande depressa, que a gente ajeita aqui até você ganhar o mundo. Não, eu não vou fugir como qualquer criminoso. Se eu estou com a minha consciência tranquila. Não se separa da cruz. A gente esconde a cruz. E de noite você leva ela para a santa, meu filho. Vamos, vamos todo mundo levar. Não! É a mesma coisa, meu filho. Minha ensanha é Santa Bárbara. Eu lhe mostro a imagem da santa lá no PG. É preciso se decidir, meu camarada. Antes que seja tarde. Santa Bárbara já abandonou mãe. Por quê? Eu não sei, eu não sei. Zé. Zé, eles estão com a razão. Só me dá aqui, meu filho. Vamos embora. Santa Bárbara me abandonou. Zé, se ela te abandonou, abandone essa promessa também. Quem sabe se não é ela mesma que não quer que tu cumpra o prometido. Não, mesmo que ela me abandone, eu preciso ir até o fim. Ainda que já não seja por ela, que seja só para ficar em paz comigo mesmo. São os documentos. Documento? Carteira de identidade. Deixei no hotel. Outro documento qualquer. Moço, eu vim só pagar uma promessa. No demônio ele começa a contar a história do burro. Eu queria que o senhor me contasse essa história, tintim por tintim, mas lá na delegacia. Acompanhe-me. Acompanhar o senhor, por quê? Pra quê? Tenho muitas perguntas a lhe fazer. Andy, venha comigo. Eu não posso, eu não posso sair daqui. Não pode por quê? Promessa, seu delegado. Ele é crente. Ele ameaçou invadir a igreja. Todo mundo aqui é testemunha. Vamos, obedeça. Venha comigo à delegacia. Não! Ninguém vai me levar preso. Eu não fiz nada para ser preso. Se não fez, não tenho o que temer. Depois será solto. Não vá, velho. Não vá. Na delegacia você explica tudo. Não caia nessa, meu camarada. Agora eu decidi. Sua morto me leva daqui. Juro por Santa Bárbara. Sua morto. Ele está armado. Esse pessoal está com ele, serve. Estão mesmo. E aqui vocês não vão prender ninguém. Não vamos por quê? Porque está errado. Está querendo comprar barulho, é? Vocês que sabem. Não se metam, senão você vai se dar mal. Zé. Me deixe, Rosa. Não venha para cá. Me deixe, Rosa, cá. Zé! 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 Não chegue perto! Quero encomendar a alma dele. Encomendar quem? Ao demônio! Quero encomendar a alma dele. 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 Quero encomendar a alma dele.